Tecnologia aliada à segurança pública na palma da sua mão. Esta é a novidade que a Polícia Militar do Estado do Paraná lançou e que vem auxiliando nos trabalhos dos policiais em vários batalhões pelo Estado. O aplicativo 9.0 tem o objetivo de agilizar o atendimento no momento do registro da ocorrência e também no acionamento da viatura. Desde a sua criação, no ano de 2018, vem sendo uma importante ferramenta no combate ao crime no Estado. O aplicativo permite que os usuários acionem a Polícia Militar em situações emergenciais de forma simples e eficiente, sem precisar da ligação telefônica. Pelo aplicativo, ainda é possível registrar fatos como acidente de trânsito, perturbação de sossego, violência doméstica e até mesmo ocorrências de maior urgência. Tudo isso para facilitar o acesso à população com a corporação. Para ter acesso ao aplicativo é fácil. Basta que a pessoa baixe gratuitamente em seus celulares. Após baixar, o usuário fará um cadastro rápido no portal Governo Digital com informações pessoais e, a partir daí, será criado um perfil que armazenará todo o histórico de solicitações e atividades do usuário. É mais uma facilidade. Hoje em dia, o uso do celular, a gente sabe que é a todo momento. Então, ao invés da pessoa ter que ligar o 190, que às vezes na hora do nervosismo ela não consegue nem fazer essa ligação, tem um aplicativo. Então, é para todo tipo de ocorrência. O que é interessante? Que a pessoa faça o cadastro com antecedência. Porque ali na hora que aconteceu a ocorrência, para você baixar o aplicativo e fazer o cadastro, demora um pouco. Então, às vezes o nervosismo não vai permitir que a pessoa faça isso. Então, ela já baixa o aplicativo, já faz o cadastro, registra os seus dados. Por quê? Esse aplicativo é um detalhe que, às vezes, as pessoas não se atentam. Não tem como fazer uma denúncia anônima. Então, assim, a pessoa vai ser identificada porque ela tem uma informação anterior que ela deu para o próprio aplicativo. Então, ela vai fazer o acionamento ali, é muito simples. Quem quiser, já pode baixar, já verificar. Não faça acionamentos de teste porque vai gerar o acionamento de uma ocorrência aqui para nós mesmo, na tela da Polícia Militar, que eu acredito que você vai mostrar posteriormente, como é que faz esse acionamento para nós. Então, assim, muito simples. É mesmo uma facilidade que o aplicativo está trazendo e é instantâneo esse acionamento. Então, a pessoa acabou de lançar a ocorrência ali no aplicativo, a solicitação, ela já pisca aqui na nossa tela e a gente já vai encaminhar a viatura tendo essa disponibilidade de equipe. Ou seja, tecnologia aliada à segurança pública, trazendo aí uma facilidade para a população, né? É isso mesmo. Tanto para a população quanto para nós. Porque, às vezes, a pessoa vai ligar, o nosso atendente vai estar ocupado com algum outro atendimento e daí esse aplicativo, ele traz a ocorrência ali na tela já para o despachante da ocorrência. Então, já vai piscar na tela que a gente fala, né? Já vai aparecer ali e já vai ser feito o acionamento da viatura tendo uma disponibilidade de equipe.